Ah, mas isso então falamos da saúde oral ou vamos falar do final do concurso de cozinha? Ah, é do bacalhau. Pronto, o bacalhau também tem que escovar os dentes, como é natural, deixar algumas fibras nos dentes. É super incomodativo. Mas o que nós temos que dizer é que... No final do concurso de cozinha das escolas de hoteleria e turismo de Portugal... Com o bacalhau da Islândia aconteceu na passada terça-feira e foram 12 os finalistas, não é assim, Agatha? É verdade, foram apurados, foram apurados 12 finalistas de norte a sul do país, que imaginem só, confeccionaram verdadeiros manjares com uma matéria-prima que nos é tão tradicional, mas pescado nos mares nórdicos. Ele é nosso, mas é um bocadinho deles também. Pois é, é o nosso tão querido bacalhau. É, vamos esperar. Eu ia dizer, querido bacalhau, mas não é. Mas pronto, até já e depois vamos... O que é cozinhar para vocês? Amor. Amores. Tradição. Muito bem. Felicidade. Eu vou-me repetir e também dizer amores. Este concurso é extremamente importante para os nossos jovens, porque lhes permite contactar com produtos genuínos, perceber a origem desses produtos, contactar com as pessoas que não só pescam, mas tratam deste produto, que é um produto de elevada qualidade. O concurso do bacalhau da Islândia acontece apenas em três países do sul da Europa, Portugal, Espanha e Itália. Estes são os três países que têm uma tradição de bacalhau curado em sal. Todos comparten esta tradição de... e têm muitos clássicos, platos clássicos com o bacalhau salado. O que nos fica aqui no Palato, que fica durante mais, que se prolonga por mais tempo, é aquele que nos deixa memórias. Portanto, este é o principal, é o que nós valorizamos efetivamente mais. Mas depois os pontos de cozedura são fundamentais, são algo que nós temos vindo a trabalhar com os profissionais e também lá em casa com as pessoas. Pepe Briggs tem acompanhado a pesca do bacalhau da Islândia e o fotógrafo português explica o porquê de se ter apaixonado por esta atividade. Eu apaixonei-me pela indústria islandesa, pelos islandeses e realmente os islandeses, provavelmente pela sua história de poucos recursos, de gestão de um território com poucos recursos, acabaram por aprender a gerir muito bem os seus estoques de bacalhau. Isto é também um exemplo por causa disso, e o meu trabalho tenta refletir um bocado desse cuidado que os islandeses têm. O grande prêmio, claro, é um viaje gastronômico à Islândia, com tudo incluído. Vamos visitar todos os melhores restaurantes e também fazer um pouco de turismo normal, e também vamos ver um pouco como se pesca e como se procesa o bacalhau. Así que é um sonho para estudiantes de cocina. Acreditavas que o teu prato pudesse ser vencedor? Não, não acreditava. Sabia que tinha muito valor, mas não acreditava. Ainda não estou em mim, não consigo expressar bem o que é sentir esta emoção toda. Bacalhau da Islândia! Bacalhau da Islândia! Bacalhau da Islândia! Legenda por Sônia Ruberti